Edson, é importante ser o apoio da torcida para o Paissandu, verdade? Com certeza, a nossa torcida vai ter um papel importantíssimo nessa fuga do rebaixamento que o Paissandu está travando. E com certeza, esse apoio que a gente viu hoje aqui, ele chegar nos jogos na Curuzu, com certeza a nossa missão de fugir do rebaixamento, ela se torna bem, eu não diria fácil, mas muito menos difícil do que hoje é a situação. E quais são as novidades da diretoria do Paissandu quanto a esses dois jogos aqui dentro de casa, contra o Havaí e o ABC? Olha, a gente até tentou fazer já para esse jogo do Havaí uma promoção com ingressos a R$10,00, mas infelizmente não foi possível, porque alguns torcedores já compraram na Big Bang a R$20,00, então não seria justo que eles pagassem mais caro do que os outros. Mas já para o jogo do ABC, a gente vai sim fazer um ingresso onde todo mundo vai poder comprar meia a R$10,00. E não temos dúvida nenhuma que a Curuzu vai estar lotada e o Paissandu, somando seis pontos nesses dois jogos, vai dar um passo importante para fugir do rebaixamento. E qual é o recado que você dá para a torcida que com certeza vai estar nesses dois jogos apoiando o Paissandu? Continue acreditando na gente, a gente já viu hoje aqui no aeroporto uma demonstração de que a torcida não, no que pese esteja sofrendo, mas que a torcida continua acreditando no Paissandu, se não fosse isso eles não sairiam de suas casas para estarem hoje aqui apoiando os jogadores. E continue acreditando, continue acreditando que o Paissandu é grande porque tem uma torcida grande. E com a força dessa torcida, o Paissandu vai poder mais uma vez chegar no final do ano tendo motivos para comemorar.